Tutamé está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive no Brasil, a história do Brasil, a trajetória que nos traz até esse período conturbado, mas também tão rico, sempre trazendo para você esse... a gente me perdi toda. Corta! Não tem corte. E ela é a Dolora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Rosa Freire Aguiar, que vai estar conosco aqui nessa conversa sobre o livro que está lançando, está apresentando nos Diários Intermitentes do Céu Asfurtado, mas antes de a gente começar apresentações mais detalhadas e a primeira pergunta, eu quero te convidar para participar dessa conversa, mandando seus comentários e também compartilhando, divulgando seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, que você acessa pelo YouTube, na internet e também tem link direto no nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Rosa, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios Tutameicos, mais uma vez. A Rosa, quando esteve aqui, falou da ideia desse livro que ela estava desenvolvendo, da pesquisa que estava fazendo e agora o livro está pronto aqui. vamos mostrar? Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar essa câmera aqui. Agora vamos botar aqui. Espera aí, essa câmera aqui. Isso aí, Céu Asfurtado, Diários Intermitentes, que está sendo lançado agora, organizado pela Rosa e que está sendo lançado agora pela Companhia das Letras. Nós vamos falar sobre o livro. Vamos falar sobre a ideia de fazer esses Diários Intermitentes e do legado, a trajetória do legado do Céu Asfurtado, que é uma figura maior, uma figura, enfim, inigualável ainda no cenário brasileiro, uma pessoa que pensou o Brasil e que logo no início desses Diários Intermitentes, que vão de 1937 a 2002, ele já começa falando, vejo dentro de mim todo esse monumento isento de faciosidade, de paixões, a história de uma civilização. Ele queria fazer uma história da civilização brasileira. Brasileira, é. Fala um pouquinho, então, desse projeto que já emerge no início, que ele está pensando a vida, pensando o que fazer, refletindo. É, eu acho que... Obrigada, Eleonora. Obrigada, Rodolfo, por estar aqui mais uma vez com você. É sempre muito bom. É o seguinte, de fato, essa anotação do Celso, ele tem uns 18, 17, 18 anos por aí, é bastante impressionante mesmo, porque ele diz que quer fazer uma história da civilização brasileira e, no fundo, se você pensar bem, vinte anos depois, quando ele escreve, ele tem 38, ele está escrevendo aqui com 18, né, um jovem, não começou nem faculdade ainda. Aos 38, ele já é um economista que já tem uma carreira atrás dele, ele já estava há vários anos na CEPAL, na Comissão da América Latina, Comissão Econômica da América Latina no Chile, e ele vai para Cambridge fazer estudos, o que hoje seria pós-doutorado, né, porque não tinha exatamente esse nome, com os keynesianos de Cambridge, entre eles o Nicolas Calder, e lá ele acaba escrevendo A Formação Econômica do Brasil, que é o livro dele mais conhecido, que está fazendo 60 anos agora, 60ão, e que, no fundo, eu não vou dizer que foi uma história da civilização brasileira, não é isso, que ele não abarca tudo, mas é uma história, realmente, de uma parte grande da história do Brasil, da formação econômica do Brasil, então é uma... dá para você ligar esses dois momentos, vinte anos separam esses momentos, né, ele, no diário, ele é um jovem de 18 anos, começando a vida, enfim, e depois ele já é um economista conhecido, enfim, formado e bem formado, já com doutor em economia e tal, e aí escreve, de certa forma. Agora, o que eu acho mais curioso é que talvez é... talvez não a civilização brasileira, mas, digamos, no lato senso, digamos, o Brasil foi, eu acho, a razão máxima das reflexões de Celso. Talvez o Brasil e a América Latina, digamos assim, que foi muito junto, mas, de certa forma, ele vai para Santiago do Chile, no início da Sepala, em 48, finalzinho de 48, início de 49, e, de lá, ele e um grupo jovem de economistas que se reuniram em torno do economista, que vai ser o chefe Raul Prebs, argentino, eles começam a pensar a América Latina, um projeto de industrialização para a América Latina, um projeto de luta contra o subdesenvolvimento da América Latina, e, no fundo, Celso, obviamente, era o único brasileiro, Celso era o único brasileiro dessa geração pioneira da Sepala. Na segunda geração, a que veio nos anos 60, houve vários outros brasileiros, na primeira foi só Celso. Então, ele realmente, ele começa de lá a pensar o Brasil o tempo todo, quer dizer, e ele diz uma coisa curiosa, que ele não tinha ideia, talvez tão clara, do subdesenvolvimento, de quão atrasado era o Brasil, ele usa a palavra atraso, de que tamanho era, de que proporção era o atraso, ele usa essa palavra do Brasil, e foi quando ele começou a comparar as estatísticas do Brasil com as da Argentina, é que ele se deu conta que o Brasil estava muito atrasado em relação, não aos países desenvolvidos, a Argentina, quer dizer, o vizinho aqui, né? É verdade também que, naquela época, eu acho que as estatísticas não eram, nem de longe, tão sofisticadas como foram sendo depois, né? Então, o Brasil era falho, falto em estatísticas, e uma das funções, aliás, da Sepal foi mandar os seus jovens economistas para os países para fazer cursos de planejamento, de estatísticas, de tudo isso, para ministrar os cursos, né? E eles realmente saíram pela América Latina, quer dizer, a descoberta do Brasil vem junto com a descoberta da América Latina, e o Brasil, ao ver do Celso, não dava nunca para pensar o Brasil como só o Brasil era o Brasil dentro do contexto da América Latina. E aí, enfim, foi no fundo o que ele escreveu, ele escreveu muito sobre isso, muito sobre o Brasil, muito sobre a civilização brasileira. Curiosamente, eu acho que ele coloca nesse projeto, muitos e muitos anos depois, nos anos 80, nos anos 80, é quando ele vai ser ministro da Cultura, ele tem uns textos que são, no fundo, uma espécie de uma... Entender o Brasil do ponto de vista cultural, quer dizer, é a outra vertente da civilização. Ele já tinha feito pela vertente econômica, digamos assim, da formação econômica, histórica também, porque ele nunca faz uma coisa só de economia, está sempre a história junto, e depois ele pega, ele tem uns textos que são, de fato, como é que eu posso dizer, textos e ensaios sobre a formação cultural do Brasil. Então, no fundo, ele acabou juntando, de certa forma, essa ideia que ele pôs no diário, quando era um jovenzinho, de 18 anos, enfim. Bom, os diários, eles mesclam as impressões dele como jovem, as angústias dele, depois ele vai para a guerra, depois ele volta, cria a Sudene, ele cria... não tem muita coisa sobre o... acho que não tem muita entrada sobre o período do Plano Trienal, que, aliás, que foi um momento que ele pesquisou muito o Brasil, isso que você estava falando, o Plano Trienal teve esse papel também de recencial que estava acontecendo no Brasil, e depois resílio, ministério, de novo, da cultura. O que que, nesse trabalho de compilar esses diários, o que que te surpreendeu? Você que foi companheira dele por tantos anos e conheceu ele tão profundamente, o que que te surpreendeu mais nesse... Olha, deixa eu contar um pouquinho como é que nasceu esse projeto, né? Esse projeto, eu diria que é quase um subproduto de um outro projeto, que uma vez nós conversamos a respeito, que era o projeto que eu continuo com ele, estou trabalhando dele no momento, que era o projeto de fazer uma seleção das cartas, da correspondência de Celso. Bom, essa correspondência é, digamos, é a peça de resistência, digamos, dos arquivos, da papelagem, documentos. Tem os arquivos bibliográficos, que é a Biblioteca Celso Furtado, e ele acumulou muito arquivo de papéis, de documentos, de originais, tudo isso, vida fora. E essas cartas estão lá, é uma parte importante desses arquivos. Eu vendo o que fazer com esses arquivos e tal, eu resolvi começar a mexer novamente, fisicamente, inclusive, tira daqui, põe para ali, o armário ali, a estante já está muito cheia, então vou comprar uma estantezinha menor, coisa de rearranjo de casa com a papelada. Bom, e aí eu caio em dois cadernos dele. O primeiro, que eu já conhecia, é o da guerra. Ele, quando vai para a guerra, ele vai para a guerra em 44, volta em 45, ele vai como aspirante oficial, ele acabou de se formar, acabou, acabou, em três, quatro dias antes ele tinha colado o grau, né, que era como se chamava na época, acho que se chama até hoje em direito. E ele compra um caderno, um caderno aspiralado, de capa dura, capa de papelão, cartolina, assim, cinza, e ele escreve diários e correspondência, aí ele põe o nome de aspirante oficial, tem aquele número de reserva, barra, enfim, dá toda a classificação dele militar, Celso Monteiro Furtado, bom, e leva. Esse caderno eu já conhecia e eu tinha já até usado uns trechinhos para um outro livro que eu fiz sobre Celso chamado Anos de Formação. E, junto com esse, havia outro que correspondia aos anos em que ele foi para a França, 46, 47, 48, quando ele volta da guerra, ele fica um tempinho no Brasil, resolve voltar para a Europa para estudar, aí sim, estudar a economia de uma forma sistemática, digamos, e regular, e já fazer a tese que ele fez, a tese de doutorado em economia, na Sorbonne. Então, esse segundo caderno também estava junto. Do segundo caderno, eu conhecia, porque o segundo caderno tem um pouco de diário, tem uns ensaios, digamos, um ensaio de ensaio, ele começa a rabiscar, a rascunhar uns ensaios que depois ele vai desenvolver, esse eu também conhecia. Bom, aí eu começo a mexer daqui, mexo dali, eu caio num terceiro, caio num quarto, caio num quinto, bom, resumindo, eu resolvi virar pela vez todos esses acervos, e eu caio mais ou menos nos cinquenta, acho que são quarenta e sete cadernos, não me lembro exatamente. Agora, não pense que estão todos cheios, nem de longe. Ele começava um caderno, usava dez páginas e largava o caderno, aí comprava outro. Então, eu acho que praticamente todos os cadernos, no máximo, no máximo, tem um terço escrito. Quer dizer, então não é que tenha tanto material assim, mas, de qualquer maneira, o número de cadernos era muito grande. E aí eu comecei a ler e achei que realmente valia a pena publicar. Bom, aí falei com a editora, a editora topou, a Companhia das Letras topou, e aí eu fui à luta. Quer dizer, foi um livro trabalhoso, mas prazeroso também, porque eu digitei, digitei mesmo aquela coisa de antigamente digitar, e eu me lembro que as pessoas diziam, mas você não vai digitalizar? Eu digo, não adianta, porque são todos manuscritos e a digitalização não tem. Não tem, não tem, não tem. E se reconhecer vai ser tão difícil depois de eu acertar, porque tem que cotejar, que eu desisti. Então, foi uma coisa trabalhosa, mas foi prazerosa também. E o que te surpreendeu? Então, me surpreendeu, várias coisas me surpreenderam. O que eu posso te dizer? Primeiro, o tom, eu vou falar antes uma coisinha que, sem pretensões, mas tem uma qualidade literária muito grande esses diários. Esses diários, quer dizer, eu sabia que Celso era uma pessoa que escrevia bem, a obra autobiográfica dele tem momentos muito bonitos, muito bem escritos, mas nos diários me surpreendeu, porque nos diários, eu tenho absoluta certeza, porque eu conhecia a forma dele trabalhar, esses diários não foram revistos. Quer dizer, esses diários não tinham o objetivo de ser publicados, não havia esse objetivo. Pelo contrário, tinham uns que estavam dentro de uma gaveta, perdidos no armário, que nem ele devia saber mais onde estava, daí comprar um outro caderno. Aí comprava um caderno novo, porque eu já não lembrava onde estava o antigo. Então, nessas alturas, eu comecei a ver esses diários e vi que tem uma qualidade literária importante nesses diários, que não foram revistos, talvez se tivessem sido revistos, ele fosse um pouco diferente, ele caprichasse mais em certos momentos. Alguns momentos dá para sentir que ele, às vezes, repete palavras, tem estrangeirismos, mas era a forma dele escrever. Então, isso eu achei que era um ponto... Mas esse não era o ponto principal. O ponto principal que me levou, de fato, a publicar é que eu acho que é um documento importante, é um retrato da geração dele. Quer dizer, da geração dele e de uma geração, inicialmente, de brasileiros. Tudo que o Celso fala nos diários, os jovens brasileiros que estavam estudando, estudando, na época, por exemplo, que vem o Estado Novo, em 1937, vem o golpe de 1937. Bom, quando ele começa os diários, ele vai para o Recife e o que era a vida, que ele fala em um dado momento, como era difícil, já tinha censura, ele não tinha acesso a muita coisa. Então, o que foi ser, com 17, 18, 19, 20 anos, vivendo um regime autoritário, como foi o que se seguiu ao golpe de 1937, enfim, a revolução, dizem, foi de 1937. Tem vários momentos que ele representa um bom pedaço da geração dele. Depois, tem outro momento, por exemplo, ele veio para o Rio de Janeiro com 19 anos. Ele e centenas de nordestinos que tinham alguma pretensão intelectual, digamos. Todos iam para a capital da república. Ninguém ia para outro lugar, iam para a capital da república. E, com pretensão de escrever, os que tinham talento e vontade e dom para escrever, todos vão parar no jornalismo, que era uma forma de você começar, digamos. Então, o Celso estava lá entre eles. Então, eu acho que tem momentos assim, depois, o pessoal que vai para a guerra, em 1944, 1945, vai para a guerra, ele vai com muita gente também da geração dele. Quer dizer, de certa forma, as coisas que ele fala, de certas fatias de vida, correspondem a uma fatia da geração dele naquele momento. Nesse sentido, eu acho que tem um lado de reflexo, de espelho, de retrato de uma geração. Agora, é claro que depois, cada um toma a sua vida. Quer dizer, por exemplo, em relação ao exílio, graças a Deus, felizmente, não foi uma geração inteira que foi exilada, nem longe disso, nem perto disso. Mas, de qualquer maneira, aí já é outro momento da vida dele, quando ele vai para o exílio, por exemplo, que, digamos, o Brasil deu o pontapé inicial na história dos golpes militares na América Latina, e logo depois, o Brasil em 1964, 1966, vem o da Argentina, pouco depois vem do Uruguai, depois vem do Chile, vem aquela vaga toda, e aí houve realmente muitos desses lados latino-americanos que foram para a Europa, onde Celso já estava. Então, há momentos assim, e depois a volta para o Brasil, e é sempre a relação com o Brasil, ele conta muito, ele está, inclusive, eu acho que ele vai abrir umas certas pistas. Por exemplo, Os Anjos da Redemocratização, que é um dos capítulos que eu mais gosto também. Quando ele volta lá para 80, ele foi caçado por 10 anos, de 64 a 74. Em 75, ele vem uma vez rapidamente ao Brasil, depois ele vem mais algumas vezes. Quando começa a coisa da abertura, quer dizer, enfim, o anseio da abertura, que a abertura ainda demorou, ele, pela primeira vez, se inscreve no partido político, que era o PMDB, o MDB, do doutor Ulisses Guimarães. Bom, e ele percebe, ele diz aí, em dado momento, chegou a hora de dar uma outra luta, quer dizer, tem que dar uma outra luta pelo país, e é agora a luta principal, é a da redemocratização. E aí ele mostra, como ele ficou, ele era muito ligado ao doutor Ulisses, o doutor Ulisses tinha uma ligação muito forte com ele, muito distante, assim, Celso chamando, o tempo inteiro, o doutor Ulisses, nunca vi Celso chamar ele de Ulisses, jamais. O doutor Ulisses não, o chamava de Celso, né? Mas era uma coisa respeitosa, assim, quer dizer, ele não era da Copa e Cozinha, digamos, do Ulisses Guimarães, mas ele era muito ligado, e o doutor Ulisses respeitava muito Celso, tinha um respeito mútuo, muito grande. E ele pôde ajudar toda a parte econômica, digamos, ele era a grande figura. Havia outros que estavam aqui no Brasil, mas que eram mais moços. Então, até para uma questão um pouco de, não sei, da geração que vem antes e que estava vindo do exílio, o Celso teve muita influência em toda a parte econômica, e todas as intrigas políticas que iam se fazendo, até se saber que ia ser o Tancredo Neves o candidato da oposição, e que ia ser por eleição indireta, muita água rolou, muita mesmo, desde 81, 82. E essas águas rolando são muito retratadas por Celso aqui. De dentro, é muito detalhada essa parte. Essa parte eu acho muito interessante. E as intrigas, e as coisas. E certas pessoas que, por exemplo, eu não tinha ideia, e pelos diários está claro, Franco Montoro, por exemplo, tinha pretensão a ser ele o candidato à presidência da República. Então, ele vai contando certas coisas de quem estava de dentro e que fica o registro. Quer dizer, são registros que ficam, que não é um registro de jornalista, porque é um registro mais distante, sempre o nosso jornalista, mas é um registro de quem estava dentro, mas também que não estava com aspiração. Ele não estava querendo ser presidente da República, nada disso, não era dele. Então, ele via as manobras, mas ele não participava diretamente do conchavo, digamos assim, mas ele via acontecer. E ele conta muita coisa. Isso é uma parte bem interessante, eu acho, do diário. Você começa falando dele indo para o Rio e se metendo no jornalismo. Isso. Buscando jornalismo. ele tem no livro várias passagens em que trata com bastante acidez do jornalismo. Então, eu sei agora, vocês agora me lembraram dessa parte. De fato, eu não sei bem, porque ele chega no Rio, ele vai para fazer direito e para, digamos, ele adorava escrever, é claro, ele começa a fazer reportagens para uma revista chamada Revista da Semana, que é uma pré-cruzeira, uma pré-manchete, uma revista ilustrada de assuntos gerais. E ele faz várias matérias. Eu consegui recuperar todas essas reportagens porque elas estão hoje naquele projeto de digitalização da Biblioteca Nacional e a Biblioteca Digital. Eu consegui recuperar. Ele faz algumas matérias quase que como crítico de música. Ele era muito ligado em música, Celso. Tem vários concertos que ele faz, que ele resenha, como se fosse um resenhista, digamos, um crítico de música. E tem outros, não, que são puramente reportagens normais. Tem uma que é muito bonita, que ele faz. Como ele falava já um pouco de inglês, bastante razoavelmente, ele foi encarregado pelo jornal de acompanhar o Orson Welles, quando o Orson Welles veio ao Brasil em 1942. Tem uma foto, né? É, tem uma foto dele. Quando ele veio ao Brasil em 1942. Então, eu descobri isso mais recentemente. Em entrevista de imprensa do Orson Welles, a primeira, não sei exatamente que mês ele chegou, está lá Celso de terno escuro, muito assim, muito... E o Orson Welles é muito feliz, muito contente, com o terno claro e tal. Parece o contrário. Parecia o Celso, o cineasta, e o Orson Welles, um meninão. E ele, então, depois ele vai com... O Orson Welles iria, acabou não indo, a Ouro Preto para filmar a Semana Santa, para o filme dele, It's All True, que ele se filmou no Brasil. E o Celso, então, foi mandado para ir para Ouro Preto, para fazer a reportagem. E, na hora H, o Orson Welles não foi. Quer dizer, a equipe foi. A equipe foi. Ele tem fotos, tem, inclusive, uma foto no livro que é feita pelo diretor de fotografia do Orson Welles. Era o George. Era um húngaro, George... Não me lembro sobre o nome dele. E, quer dizer, o Celso esteve lá com a equipe do Orson Welles, mas o próprio Orson Welles, na hora H, não foi. Enfim, mas essa coisa do jornal, que eu acho que depois ele foi se distanciando do jornalismo, e quando ele fala essa... Tem uma coisa bastante ácida, como disse o Rodolfo, que eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ali é o seguinte, quer dizer, foi... Ele faz jornalismo durante a guerra. Basicamente, 40, 41, 42. Acho que depois ele para. Depois, quando ele vai para a França, ele faz, mas aí já como assim o correspondente já com olhos de quem está estudando economista. Quer dizer, ele aí já vê uma outra, uma outra realidade. Aí ele já escreve para jornais mais especializados, revistas, tem uma chamada Observador Econômico e Financeiro. Era uma revista muito bonita, inclusive graficamente muito bonita essa revista. Mas aí já é um outro olhar. Eu tenho a impressão que essa, digamos, esse mau humor com o jornal, eu acho que decorria mais dos donos de jornal. Quer dizer, foi uma época ali no final de Getúlio, quando cai Getúlio. Bom, e tinha também a coisa da imprensa, quer dizer, da censura. Cai Getúlio em 45, em volta à democracia e ao país. Logo depois tem a eleição de Dutra. E Dutra foi uma pessoa que não só fechou o cassino, como fechou também o Partido Comunista. Quer dizer, tinha um clima um pouco de caça às bruxas quando veio Dutra. E aí a gente sabe, numa hora dessas, e ele fala num dado ou outro momento também, que os donos de jornais ficam ali meio entre a bajulação e com medo de perder as verbas. Isso é uma história que se repete, a gente está vendo aí em nosso entorno até hoje. E eu acho que aí Celso ficou muito um pouco indignado com essa coisa dos donos de jornal. Eu faço, quer dizer, quando ele fala jornalismo, necessariamente não é o jornalista. é o jornalismo, a prática do jornalismo. E, de fato, havia ali, não preciso citar nomes, mas havia pessoas que seriam, digamos, os grandes donos de jornais, influentes, que exerciam uma influência, a imprensa nesse sentido era muito menos, muito mais dependente do que hoje, do poder público, do dinheiro público, das verbas públicas. E provavelmente no Dutra, eu não conheço os anos Dutra, provavelmente também com a coisa de ter o aval para poder publicar, para não ser censurado. Agora, eu acho que é um pouco por aí. Ou então, eu também não posso te garantir, mas, de repente, ele naquele momento estava procurando um outro emprego do jornal, não conseguiu, aí dá um estouro e fica brabo e escreve uma coisa no Diário. Diário tem isso, né? Diário, só complementando, Diário é um território, é um terreno que você vai, é muito íntimo, é muito complicado a coisa do Diário, que ele está editando, como eu, né? E eu fui pé ante pé. Quer dizer, você vai ali, será que eu vou, o que eu vou encontrar? Porque eu também não sabia o que eu ia encontrar. Quer dizer, algumas coisas eu desconfiava. O que eu não encontrei, e isso explica bastante quem era o Celso, não encontrei mexerico, fofoca, maledicência, isso eu não encontrei. Eventualmente, tem um dado momento que ele se irrita com o Dom Helder, é, é, e tem um momento com o Dom Helder que ele fica bravo na confeição. É, é, ele fica bravo com o Dom Helder porque Dom Helder estava aqui, evidentemente, é o encontro dos bispos do Nordeste, Celso vai, ele tem recém-chegado a Sudene, Juscelino vai para fazer a inauguração do encontro, e Dom Helder, foi Natal esse encontro, e Dom Helder força, conversa com Celso I sobre a coisa da luz, da eletricidade, em várias cidades do Nordeste, inclusive Fortaleza, Fortaleza tinha relacionamentos imensos todo santo dia, porque a luz, nem a luz de Paulo Afonso, nem a eletricidade de Paulo Afonso chegava lá ainda. E Celso explica, o técnico, explica para o Dom Helder, dizendo, olha, não vai dar para ser feito isso em menos de um ano, um ano e meio, isso demora para vir, para vir todas as, quer dizer, a eletrificação inteira da rede até chegar, chegar aos lares, né, e Dom Helder, aparentemente, entendeu, quando chega a Juscelino, dali a uma hora, uma hora e meia, vai ter o discurso de Juscelino, palanque, jornalista e tal, o Dom Helder diz assim, mas deve ter falado alguma coisa com Juscelino antes, e dá aquela frase bombarde que diz, mas presidente, dê luz a este povo nordestino, e o Celso diz, mas que bispo esse, eu expliquei para ele que não era possível, ele sabe que não era possível, mas aí no fundo, você vai, é curiosa essa passagem, porque é o embate entre o técnico e o político, quer dizer, não é dizer que o Celso era insensível à política, de jeito nenhum, mas ele foi pelo raciocínio técnico, correto, do gestor, digamos assim, e o Dom Helder saiu para o lado da política, de fazer um apelo ao presidente, provavelmente o presidente deve ter dito, sim, sim, a luz chega semana que vem, claro que não chega, porque tem todo mundo, mas é engraçado esse embate entre, digamos, o técnico, que era como o Celso se apresentava, e o político, que aí tem que fazer uma promessa e tal, enfim, é engraçado essa parte, mas não tem, eu também, isso foi uma surpresa, mas não era temperamento de Celso, quer dizer, eu falei outro dia, eu comentei isso, que quando eu estava agora fazendo os diários, eu li umas partes do diário do Gilberto Amado, que foi um grande diarista, e tem muita fofoca, muita fofoca, muita maledicência, muita história, é engraçado, você vê a história, algumas você não consegue acompanhar, porque você não sabe quem são os personagens, mas o do Celso não é isso, o do Celso é muito mais o diário, como eu acho que ele recorria aos diários, muito mais como, como é que eu posso dizer, um modo de fazer reflexões, de fazer desabafos para ele mesmo, de dialogar com ele mesmo, entendeu? É uma coisa mais serena, de certa forma. Às vezes ele fica brabo com situações, mas são situações que não o envolvem diretamente, situações que estão acontecendo, enfim, que ele está presenciando, acho que é mais por aí. Tem uma passagem, bom, importante aqui, que é 64, né? Que é um ponto de inflexão, né? No mínimo, é o que você possa dizer, né? deixa eu pegar aqui, e, bom, esse é o, é, 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 essas dificuldades, bom, ele fala lá do fechamento da Sudene, é, essas dificuldades eram reflexos da situação de quase desgoverno a que havíamos chegado na fase final de exacerbação do populismo jenguista. Mais uma vez, as esquerdas demonstraram grande inépcia, confundindo os seus ingênuos desejos com a realidade. É, sinto-me um pouco como o édipo em colono, vítima de uma fatalidade, mas com paz no espírito. E aí ele fala do trabalho teórico e tal. É, eu queria te perguntar um pouco isso, porque ele, ele, a esquerda, o marxismo, ele fala, ele tem uma relação com o marxismo de idas e vindas, como é que você vê a relação dele com a esquerda, com o seu assustador, com a esquerda, mais tradicional. Enfim, essa parte aqui que ele fala da irresponsabilidade, das esquerdas, a meu ver, o que reflete, a julgar pelo que ele escreveu nas memórias, o que reflete era um certo radical, uma boa dose de radicalismo, que naquele momento desestabilizou, de certa forma, vários, até os governadores, governadores de estados do Nordeste. Ali a coisa foi exacerbando, quer dizer, já veio, já vinha exacerbando um pouco antes o Partido Comunista, que nunca foi propriamente a favor de fazer uma, não era propriamente, quer dizer, não pregava uma revolução, mas dentro do Partido Comunista e, digamos, simpatizante do Partido Comunista, radicalizaram muito no Nordeste, muito, muito, sobretudo no Recife, por conta também das ligas camponesas, que também ajudaram essa radicalização. Celso, na verdade, o marxismo foi uma influência muito forte em Celso desde a juventude. Ele tem um texto em que ele fala da formação dele de jovem, antes até de entrar para a faculdade, ele reconhece duas influências, enfim, digamos, jovem de seus 19, 20 anos, o marxismo e o positivismo. O positivismo é um pouco a herança do pai, o positivismo no sentido que era bem visto na época como a fé na razão, a fé na razão, a fé no progresso, essa era a mensagem positivista que ele via, não era nada de religioso, de seita, nada disso, era essa coisa da fé na razão e no progresso. E o marxismo, a impressão que dá lendo obras de Celso mais de tom autobiográfico, é que o marx que o interessou foi muito mais o historiador do que o economista. Quer dizer, ele fala isso em algum momento, quer dizer, marx como economista, ele fica na dúvida se é isso mesmo, até porque logo depois ele sofreu muita influência também de Keynes, e ele foi, por exemplo, quando ele vai para Cambridge para fazer o pós-doutorado, ele está ali no núcleo, no berço do keynesianismo e trabalhando com discípulos que conheceram Keynes, como o Nicholas Calder, como o Richard Kahn, como a própria John Robinson, enfim, Piero Straffa, tem vários ali, é um núcleo do keynesianismo, o Cambridge, para onde ele vai, sobretudo para o colégio que ele vai, que ele vai para o King's College, então o King's era o top ali do, realmente, da primeira geração depois de que Keynes morre, então eu acho que o marxismo incelso foi muito mais talvez pelo historiador do que pelo economista puro, agora, dito isto, ele quando chegou na França, assim que ele vai para a França para fazer a tese em economia, quando ele chega lá questão de ano letivo, ele não pode ser matriculado, tem que esperar três meses para pegar o próximo semestre que vai começar dali a três meses, ele então se inscreve na Ecole des Sciences Politiques, no Instituto des Sciences Politiques, a chamada Sciences Po, na França, e faz vários cursos lá, um dos cursos que ele faz é exatamente sobre marxismo, que é dado pelo François Cournot, que era um grande marxista francês, um teórico, um grande marxista, e que era também do Partido Comunista, e ele se apaixona, ali é uma paixão por Marx, eu vejo inclusive pelos livros, os livros de Marx ele comprou na época, que é uma coleção popular das Edições Sociales, era uma coleção popular, bem pequenininho, tipo livro de bolso que está lá na biblioteca Celso Furtado, tudo anotado. Ele fala dessa compra eterno diária, comprei o coração? Ele diz, comprou não sei quanto, é, 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 ele comprou e leu, porque ele fez um, e ele, uma vez ele brincou, alguém brincou, disse, puxa, mas você, estava um pessoal mais de esquerda na mesa e disse, mas você, o que fez curso de marxismo aqui? Marxismo a gente já nasce sabendo, ninguém precisa fazer curso de marxismo, ele falou, não, eu fiz um curso regular na Sciences Po, na França e tal. Agora, a coisa das esquerdas, na verdade, o Celso foi, digamos, ele teve, não vou dizer ataque, é uma palavra forte, mas ele teve, foi contestado por todos os lados na Sudene, quer dizer, pela direita, não há menor dúvida, pelos donos de engenho, os senhores de engenho, enfim, senhores é uma palavra, pelos usineiros, digamos assim, também com toda certeza, por uma certa oligarquia nordestina, também com toda certeza, por uma certa classe política que estava muito habituada a manejar e, de certa forma, controlar as verbas estatais, e ali o Celso deu uma certa racionalidade. Chico Oliveira tem uma frase bonita que ele diz que Celso levou a razão para o Nordeste, e, de fato, porque era aquela terra meio do mandonismo, do patrimonialismo, do jeitinho, e Celso tenta colocar aí entre o lado quase que positivista. Mas ele foi muito atacado também, eu publico aqui, vocês devem ter visto, de propósito, eu pedi para a editora fazer lado a lado, dois jornais, um ele é visto como agente de Wall Street, e o outro ele é visto como fazendo um plano subversivo para o Nordeste, quer dizer, tanto a esquerda como a direita atacavam. No fundo, eu acho que Celso é um reformista, não sei se é aqui ou nas cartas, que tem um momento que ele explica a diferença. Está aqui, vou mostrar aqui. Exato, é, 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 põe aí, Rodolfo. É, exatamente, é. É no mesmo momento, tem esse jornal, quer dizer, ele é acusado de um lado como se é agente, o agente de Wall Street, não é isso? É, é, é. Mr. Celso Furtado, o novo agente de Wall Street quer entregar o Nordeste aos norte-americanos. Isso. Isso aí, de um lado. Do outro, Celso Furtado tem plano subversivo para o Nordeste, deputado denuncia. O primeiro é do O Semanário, e esse segundo é do Diário da Noite. É, quer dizer, você vê que os ataques... São da mesma época, não é isso? São da mesma época, eu não sei se exatamente da mesma semana, eu fiz uma só legenda, não me lembro exatamente da mesma semana, mas, enfim. Na semana de 2 a 9 de agosto, de 1961. É, era o clima, quer dizer, era o clima. Agora, quanto a ser de esquerda, o Celso é uma das coisas que eu confesso que eu tenho orgulho. Ele morreu de esquerda, ele, acho que na véspera dele morrer, ele morreu de repente, acho que na véspera dele morrer, ele faz um texto, um prefácio para um livro de um, aliás, ele não é economista, ele tem uma tese sobre economia, mas ele é um professor de direito de Coimbra e que tem uma tese muito grande chamada desenvolvimento e industrialização, embora português, ele fez uma tese que é em grande parte sobre a Cepal e sobre o Brasil e ele entrevistou muito o Celso, veio ao Brasil, entrevistou e tal para a tese e ele estava fazendo uma nova edição do livro dele, da tese aqui no Brasil, que já tinha saído de uma primeira edição há muitos anos atrás. Perguntou se o Celso podia fazer um prefácio. O Celso acabou esse prefácio, ele morreu no sábado, sexta-feira era pelas seis da tarde e ele acabou o prefácio. No computador e tal, ele tinha dificuldade de trabalhar com o mouse porque ele estava com a mobilidade da mão direita, ele perdeu por questão de saúde, de acidentes vasculares. Então, eu digo, não precisa de mouse, bate como você quiser, depois eu passo no corretor e enfim, não tem problema. e ele tinha acabado esse prefácio e esse prefácio você vê nitidamente, ele mantém, quer dizer, ele morreu de esquerda. O que, curiosamente, algumas pessoas que a gente conheceu, não sei, às vezes você tem impressão, agora não sei, é diferente, mas de um dado momento eu ficava às vezes com a impressão que as pessoas iam endireitando à medida que fossem envelhecendo. Celso não, ele morreu um homem de esquerda. Esse texto está publicado num livro até, não está? Esse prefácio? Esse prefácio? Fora do livro original. Acho que você publicou em algum... Bom, enfim. Acho que não me lembro. Confesso que agora não me lembro. E ele recebeu o Lula um pouco antes de... Recebeu o Lula, então. O Lula pediu para ele ir em casa quando o Lula foi eleito, acho que em outubro, novembro, não lembro. 2002, Lula foi eleito? 2002, acho que em outubro, novembro. Eu sei que dez dias depois do Lula ser eleito, o Lula fez um gesto muito significativo, muito simbólico, e política é símbolo, não há como escapar dos símbolos da política. Ele foi ao Rio de Janeiro e queria ver pessoas que o tinham ajudado durante a campanha, tinham apoiado durante a campanha, e todos eram pessoas de esquerda. Ele quis ver Celso, quis ver o Raimundo Fauro, que estava hospitalizado, quis ver o Evandro Lise Silva e a Dona Maria Amélia, mulher do Sérgio Buarque de Holanda, o Marci Werneck de Castro, que era um grande jornalista, de um homem de esquerda a vida inteira, e Maria da Conceição Tavares. Então, ele foi lá em casa onde ele ficou mais tempo, porque ele queria conversar com o Celso, uma série de coisas de economia, enfim, de gente e tal. A Maria foi lá para casa, eles primeiro conversaram bastante, eu me lembro que nesse dia depois, a Maria falando, muito agitada, falando, Maria da Conceição Tavares, é, e Celso queria, tinha escrito uma coisa para o Lula, ele queria entregar para o Lula, só para o Lula. e foram algumas pessoas com ele, o menino estava Frei Beto, tinha umas pessoas que foram acompanhando o Lula, o Luiz Dulce também parece, tinha umas pessoas com o Lula. Aí veio a moça que servia lá em casa, servia o cafezinho, não sei o que, pão de queijo, e tal, e o Celso querendo se levantar e levar o Lula lá na sala onde ele trabalhava, no escritório, para entregar, eram uns pontos que ele tinha tomado, que ele tinha tomado nota, sobre a Alca, naquele momento estava sendo negociada a Alca, e a Maria da Conceição não parava, chegou uma hora, ele falou assim, vê se serve lá um outro café para a Maria, segura a Maria lá, enfim, aí ele foi lá para dentro e conversou um pouco com o Lula, ficou pouco tempo, ficou uns 10, 15 minutos conversando com o Lula, fechado, e eu meio que olhando a porta e tal, não deixando ninguém abrir a porta, enfim, e aí Lula fez esse gesto, agora ele, ele nunca foi, ele nunca entrou para o partido, ele nunca foi do partido, do PT, o único partido ao qual ele pertenceu foi o PMDB, e, mas ele, num dado momento, ele apoiou o Lula, e ele, ele, sabe o que é, não sei, talvez houvesse uma certa empatia de nordestino para o nordestino, não posso negar que isso devia haver, mas mais do que isso, o que eu acho que havia era a ideia de que, no fundo, no fundo, o Celso sabia, como a gente sabe, não vai ficar esperando que alguém da elite distribua, digamos, as prebendas para a população mais pobre, a ideia que ele tinha era que o Lula, vindo, vindo de baixo, chegando ao poder, ele poderia fazer alguma, fazer avançar um pouco o que ele, de fato, tentou, e alguma coisa ele fez, menos do que a gente imaginava, do que a gente gostaria, mas, bom, é muito difícil mudar esse país, é muito difícil você manejar tudo isso, então ele estava muito contente com a eleição do Lula, estava muito contente, eu me lembro do dia, as pessoas ligavam lá para casa e tal, todo mundo falando, puxa, e nós fomos a um comício final do Lula lá no Rio, que foi aqueles encontros dos artistas, aquela coisa, e foi muito emocionante, porque eu estava, Celso já com dificuldade de andar, ele estava andando com o bengala, e eu digo, meu Deus, eu estou levando dois com o bengala aqui, era ele e o Evandro Lise Silva, jurista, 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 e grande jurista, que tinha sido também ministro das relações exteriores na época do Jango, ele teve um momento de chanceler, e ele, e foi muito emocionante, porque nós chegamos um pouco atrasados, era num restaurante ali no aterro do Flamengo, e na hora que nós chegamos, alguém que estava no palco percebeu, e disse, estão chegando Celso Furtado e Evandro Lise Silva, aí foi uma ovação, eu digo, gente, parece Miss Brasil, não sei, era uma coisa assim, aquelas festas, abriram uma espécie de um caminho, porque estava lotado, lotado, abriram uma espécie de um caminho, de uma pista, para os dois irem andando, nem vou nada, deixa os dois irem andando sozinhos, entendeu, eles foram, foi uma coisa muito afetiva, foi um momento assim, marcante do encontro, mas eles não eram, aí depois disseram que eles tinham linha direta, não tinha linha direta nada, o Celso não era de ficar ligando para ninguém, muito menos para o Lula, eles se encontraram essa vez, algumas outras vezes eles se encontraram, uma vez, a primeira vez que nós conhecemos o Lula foi em Paris, ele foi lá em casa, uma vez nos anos, ele era um líder sindical, acho que o PT nem começava existindo como partido, e ele foi lá em casa, o Celso ficou muito impressionado com ele, estava a pessoa que o levou, o Lula, o Celso e eu, só nós quatro, e ele conversando muito, e o Celso disse, mas esse moço, esse moço, ele põe o dedo, onde é importante, ele faz as perguntas que ele faz e tal, o Lula é uma pessoa muito inteligente mesmo, ele vai ali no ponto certo, enfim, mas o relacionamento dele foi sempre uma coisa formal, ele não era uma pessoa de conviver com o Lula, de telefonar para o Lula, nada disso, não era isso. Rosa, tem um trecho aqui que é dramático, nos diários, que é de 75, quando ele volta, não, ele não está no Brasil, está falando do tempo que ele ficou no Brasil, isso, e anotemos alguns pontos, uma geração, a minha, perdeu a batalha, que saia o me equivoque, exagera a minha visão interior da realidade, toda uma geração viveu, lutou e iludiu-se, alimentando-se da ideia de que o Brasil podia ser algo diferente disso que vi, não há dúvida de que conhecíamos muito pouco o país, particularmente essas regiões de povoamento mais recente que tanta importância viriam a ter, o resultado está aí, implantou-se o sistema de poder que é essencialmente uma aliança do grande capital sediado em São Paulo e com fortes vinculações externas com as chamadas Forças Armadas, mistura de burocracia, partido político e sistema de repressão. O grande capital está organizado em um sistema que está sempre presente, mas é invisível, ele manipula a grande imprensa e orquestra os movimentos de opinião, mantém contra a parede o que resta do antigo poder burocrático civil, adunos militares e desinocula a ideologia da grande potência emergente. A gente lê isso aqui agora e pensa o quê? Às vezes dá a sensação de que, não sei, que a história é um carrossel, que você sai, dá a volta e chega no mesmo lugar, quer dizer, você não avança. Esse momento é um dos balanços que o Celso faz, isso é muito impressionante, porque ele volta ao Brasil, eu acho que é sobretudo a ida dele ao Nordeste, quer dizer, a primeira vez ele passou 10 anos, 11 anos sem o Nordeste, ele volta ao Nordeste e tem outro momento que ele vai dizer o Nordeste que eu vi não foi o Nordeste com o que eu sonhei, com o que nós sonhamos, o que nós pensávamos em fazer, o que nós trabalhamos por fazer. E aí é um pouco o reflexo do milagre econômico, é 74, 75, quando ele volta, 76, aqui é 75, eu acho, e que é o que ele vê, quer dizer, ele vai a, sobretudo, eu acho que impressionou muito João Pessoa, ele vai a Paraíba pela primeira vez, desde que ele saiu do Nordeste, porque Recife já era uma cidadona quando ele foi, quer dizer, talvez não tenha mudado tanto, mas João Pessoa, ele sente muito, quando ele sai 10 anos antes, era uma cidade bastante provinciana, pequena, de casinhas e tal, ele chega e vê uns casarões maravilhosos, a sensação que ele tem é que concentrou mais e mais e mais a renda, e os problemas continuam, tem um momento que ele diz, que ele lê no jornal, alguém que teve, ele acaba de ter uma notícia de que é uma cidadezinha perto, isso eu acho que é para o lado de Pernambuco, em que tinha uma, as pessoas da comunidade local queriam fazer uma escolinha dentro da fazenda, e vê o dono da fazenda e diz, não é a menor hipótese de fazer ensino aqui e põe fogo na escolinha, quer dizer, então, no fundo, continua tudo mais ou menos a mesma ou pior, porque aí você tem, você tem a maior concentração de renda, você tem os ricos cada vez mais ricos, você tem os pobres cada vez mais pobres, e aí, para ele é muito duro isso, porque no fundo, essa geração toda dele, essas pessoas que permeiam esse diário, aqui nos anos 50, 60, eles tinham um projeto para o país, eles pensavam que era possível sair, como o Celso dizia, da armadilha do subdesenvolvimento, tem que pensar o país, tem que fazer, tem que, mas é factível, e aí ele percebe que ele se sente um pouco encurralado, ele sente o país um pouco encurralado, de um lado, o regime autoritário que nesses anos está muito barra pesada, que é a época de final de garrastar azul médio e início de Geisel, que é o auge do milagre econômico, digamos assim, que deu essa concentração de renda cada vez mais brutal, depois haverá outros problemas, então é duro, quer dizer, ele deixou tudo isso dez anos antes, deve ser uma dureza mesmo, tanto mais que ele pensava, gente, uma coisa que é difícil explicar, Eleonora e Rodolfo, ele pensava o Brasil o dia inteiro, uma vez eu brinquei, brincadeira, a gente em Paris, eu conheci ele em Paris, eu disse, se eu tivesse ciúme de alguém, ia ser do Brasil, entendeu, não era de, entendeu, não era de nenhuma ex-namorada, não, era do Brasil, que eu acho que eu ia ter ciúmes, evidentemente que não era o caso, mas era impressionante, quer dizer, eu estava na França como jornalista, eu saía, houve vários momentos de renegociação da dívida, nem renegociava nada, rolava, aquela coisa ia rolando, 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 até chegar lá no abismo, e os ministros do regime militar iam muito a Paris, e para conversar com o Clube de Paris, era aquela época, aqueles anos 70, início dos 80, por aí, e eu encontrava esses ministros todos, alguns, teve de um que sabia que eu estava já vivendo com o Celso, que era o Delfim Neto, e ele, eu fiz alguma, comentar alguma coisa, e ele, foi uma pergunta um pouco embaraçosa, alguma coisa que eu perguntei, ele disse, ah, isso aí é furtadismo barato, eu digo, tá, tá bom, aí eu cheguei em casa com o Celso, o Celso ficou indignado, mas não indignado porque o Delfim falou isso, quer dizer, mas com o que o Delfim estava fazendo por causa do país, quer dizer, para onde o Delfim estava levando o país, isso era dia e noite, era uma coisa de noturna, quer dizer, então ele, na hora que chegou ao Brasil, entendeu, acho que por isso ele foi com tanta, com tanta vontade, ele participou desse programa de redemocratização do país, ele está entusiasmado, tá, visivelmente, tá, tá, ele larga um pouco o papel dele, ele nunca deixou de ter o papel de intelectual, digamos assim, quer dizer, ele foi um dos poucos, eu acho, intelectuais que chegaram ao poder, de modo geral, quem chegou ao poder é político, não é tanto intelectual, o Brasil teve alguns, teve inclusive Fernando Henrique, intelectuais que eram, digamos, acadêmicos, intelectuais que chegaram ao poder, o Celso chegou, ao poder, enfim, a nível de ministro, mas ele foi muito influente, você acha o momento, inclusive os anos todos da Sudene, ele tinha status de ministro, ele despachava direto com o presidente da república, né, a Sudene era uma repartição diferente, que ia direto, dependia direto da presidência da república, né. A gente estava falando desses comentários dele nesse período aí do regime militar, porque eu fico imaginando que ele diria hoje de um país em que você falou da desigualdade, da concentração de renda, nunca foi tão terrível, tão forte a desigualdade e ao mesmo tempo nunca se teve um governo tão entreguiço, um governo que mal barata as riquezas e o que o Brasil construiu, o que os brasileiros construíram. Eu não sou médium, né, que outro dia brinquei com isso, eu não posso falar pelos céus, eu posso imaginar, óbvio, o que ele pensaria do governo atual e o que nós todos pensamos, bom, o que talvez o diferenciasse é que a partir desse diagnóstico, digamos, que ele faria, que nós todos mais ou menos fazemos, é quais as propostas que ele faria, né, aí é mais difícil saber exatamente o que ele proporia, digamos. Eu, conhecendo o Celso, eu tenho a impressão que ele proporia uma espécie de uma frente política, isso no nível político, por exemplo, por que que eu penso isso? Houve no final do exílio, a partir de 78, 9, por aí, quando já estava se falando na luta pela Anistia, houve duas grandes lideranças brasileiras que estavam exiladas, estava Leonel Brizola, que saiu do Uruguai e depois passou um tempo em Nova York, depois andou pela Europa e tal, não sei o quê, e Miguel Arraes. Os dois, houve ali um embate entre os dois, bastante claro, sobretudo para nós, que estávamos no exílio, eram jornalistas e acompanhávamos isso de perto, entre saber se, para enfrentar o final da ditadura e para lutar pela redemocratização, se haveria uma tática de frente ou partidária individual. O Arraes, a meu ver, foi certíssimo, era a ideia da frente, quer dizer, você ia para o PMDB, que era o partido obviamente majoritário, que tinha mais chance e tinha mais representatividade no país inteiro, e você ia unindo ali, o que aconteceu? Isso funcionou? Quer dizer, o pessoal do Partido Comunista apoiou o PMDB, o PT foi um casapacho porque é depois, mas o pessoal de outros partidos foram apoiando, fez uma frente, era um pouco heterogênea, sem dúvida, mas era um momento de frente. Brizola quis fazer o que se chamam em francês banda parra, ele quis ficar isolado, lutou pela legenda do velho PTB, não conseguiu, porque a Ivete Vargas acabou ficando com a legenda, ele aí cria o PDT. Eu não sei, eu vendo hoje em dia essa coisa mais ou menos se repetir, quer dizer, diante de um inimigo, não é um pouco a história do Pacto Germano-Sovético, não é isso, mas, para repetir, diante de Hitler, ser esse único ou qualquer um, aquela coisa, mas, na verdade, como é que eu posso dizer, eu acho que Celso, politicamente, ele propunharia uma espécie de uma frente, para a gente, uma espécie de uma, como é que eu posso dizer, na França houve aquele momento da união das esquerdas, é muito difícil fazer isso, o que eu acho que falta hoje em dia para fazer isso é uma liderança, a gente está sem uma liderança que costura, porque é uma costura difícil, não é uma coisa fácil, você tem que ter uma espécie, você está um pouco acima do bem e do mal, um pouco, ser uma espécie de um, como é que eu posso dizer, de uma reserva da república, enfim, uma pessoa assim, para, o doutor Ulisses faria isso brilhantemente, brilhantemente, quer dizer, tem umas pessoas que têm essa capacidade de fazer, não é o caso do Celso, porque o Celso não tem essa coisa política, partidária, não tinha, mas a gente, no momento, a gente está, está sem essa pessoa, então, isso é uma coisa que eu acho que seria uma boa ideia, essa coisa da frente, quanto a parte econômica, francamente, eu acho que ele, enfim, ele não pensaria o mesmo que o governo pensa, né, agora, para resolver esses problemas, o que eu acho que ele ficaria muito é, como é que eu posso dizer, muito é, enfim, não vou nem dizer aborrecido, não é isso, mas vamos começar de novo, mais uma luta, é o que você está desconstruindo, não é nem o governo só do Lula e do PT, é mais para trás, você já está desconstruindo coisa dos anos 50, quer dizer, a legislação trabalhista dos anos do Getúlio, quer dizer, né, está indo lá para trás, um país que acumula problemas diariamente, quer dizer, na hora que você começar a pôr essa máquina de novo para andar na direção de diminuir essas desigualdades, vai ser muito difícil, né, porque você vai ter que corrigir desde lá de trás, agora, eu tenho curiosidade de saber o que o Celso proporia de onde eu não sei, não posso falar, o que eu sinto é que a parte política, a meu ver, porque ele sempre foi entusiasta dessa coisa da frente, quer dizer, foi por isso que ele entrou no, foi por isso que ele entrou no PMDB, você tem ideia, tem aqui um momento, vocês vão ver, com o Fernando Henrique, o Fernando Henrique era senador quando o Celso estava de ministro da cultura em Brasília e tem um dia aqui inclusive até o diário eles reproduziram, em que ele diz que o Fernando Henrique veio almoçar aqui em casa hoje, e ele fala, e Fernando está querendo criar um novo partido, que vai ser o PSDB, mas ele, de fato, o Fernando falou com ele e tal, depois algumas vezes e ele não se interessou, ele falou, não, o que me interessava realmente ali era dar a luta pela redemocratização e ali era o PMDB, mas no dia que o Fernando tem essas ideias e tal, acho que é 87, se bem me lembro, fevereiro de 87, não garanto muito, mas acho que é, e é, então, eu acho que ele, entendeu, e eu confesso que eu acho que eu concordaria, entendeu, acho que está difícil, né, de se sair dessa situação, né, até porque, gente, você não sabe, você não sabe como é que eu posso dizer se eles têm um projeto a longo prazo, se eles estão aí só por um mandato ou dois, ou se eles estão, sei lá, por 10, 15 anos, não sei, né, a situação está... Bom, ninguém chegou ao poder pensando em sair do poder, Não, não, isso não é a menor hipótese, não é a menor hipótese, você tem razão, tem que ver que, mesmo se você tem cacife, né, para ficar, para ser reeleito, o que eu sinto pena hoje em dia, quer dizer, que eu fico assim, de um lado é a desconstrução, o desmantelamento, que é, todo dia, todo dia vai desmantelando um pouquinho, quer dizer, as poucas, relativamente poucas conquistas sociais que foram obtidas no país, já não digo, nem nos anos recentes, mais para trás mesmo, quer dizer, vai tudo desmantelando, e até onde vai isso? E faz o quê? Faz um outro Chile? Faz, deixa as pessoas velhinhas aqui morrendo de... Não sei o que faz, não, às vezes tem a impressão, eu estava vendo o ministro Paulo Guedes, quando ele falando outro dia, ah, porque os pobres têm que aprender a poupar, acho que ele não conhece o Brasil, com a maior sinceridade, eu estou vindo agora do Recife, olha que eu... eu passo todos os três dias no Recife, digamos ali em boa viagem, tudo assim, mas mesmo no Recife, quer dizer, eu naquele eixozinho ali, gente, a miséria está na rua, é visível, só não vê quem não quer. Agora... Qual investimento ele sugeriria para esses 13 milhões de miseráveis que vivem com menos de 350 reais? Entendeu? Quer dizer, pede que não sabem poupar? É, Tem pessoas que essa gente não sabe, entendeu? Quer dizer, o que é quando você tem que o salário acaba no décimo dia do mês, e não vai poupar o quê? Você tem que fazer um crediário para comprar uma calça para o menino que vai para a escola, vai poupar o quê? Tem a impressão que ele não conhece muito o Brasil, não sei, não sei, brincadeira, eu acho que devia... Eu me lembro quando eu era criança tinha um livro chamado Viriato Correia, chamado Cazuza viaja pelo Brasil, não sei se vocês lemos desse livro. Era bonito, eu gostava de ler, porque se ia conhecendo o Brasil e tal, dá vontade de dizer, gente, vamos conhecer o Brasil, vamos fazer um passeio pela Amazônia, pelo interior do Nordeste, vamos ali pegar o centro-oeste, eles devem conhecer bem. não, sim, sim, é curioso isso, né? Eu me lembro na época do, se eu puder ainda falar um pouquinho, agora me lembrei, na época do Celso estava, era ministro em Brasília, no Ministério da Fazenda, havia umas pessoas de altíssimo nível que um dia eles foram em excursão ao, conhecer a seca. Nunca tinham visto seca na vida, evidente, teve uma seca lá para 87, por aí, então, o nosso querido, Bresser Pereira, que era o ministro da Fazenda, saiu com um alto escalão do Ministério, e foram conhecer a seca, bom, então foram a 12 ou 3 lugares no interior, onde estava a seca muito, muito forte, e um deles vê, enfim, um pobrezinho lá de camponesa, ali meio, enfim, de meação, ou de condição, enfim, e ele diz, mas escuta, porque você está aqui, em uma região muito seca, sua roça foi-se embora, mas tem água lá, porque você não põe água, liga o motor e põe água para cá, aquela pergunta, aí o moço olha e diz assim, doutor, quem vai pagar a conta de luz? Quer dizer, você não pensa, entendeu? Você diz, mas é tão simples, pega a água, está lá, transforma, sim, mas quem é que compra o motor, quem é que paga a conta de luz? Entendeu? Sem, às vezes, a sensação que as pessoas não conhecem muito o país, não sei, enfim, não sei, vamos fazer um casuza viaja pelo Brasil, a caravana. Você ia perguntar o... Eu queria falar de algumas coisas, não são fofocas, mas curiosidades aqui, você falou dos idôs, como a gente falou aqui, você falou de um encontro do Celso Furtado com o Orson Welles, e eu vi aqui uma foto sensacional aqui do encontro dele com o poeta Evitucinco, que eu adoro, então eu queria que você falasse desse encontro e também de outros que eventualmente estão encontros, encontros de Celso Furtado e das fotos, que também tem umas fotos preciosas. Eu fiz minhas fotos, caprichei também nas fotos. Outro lado desse livro que eu acho interessante são, digamos, os perfis. Celso faz vários perfis. Do Evitucinco, ele veio ao Brasil, eu não me lembro a razão exatamente dele ter vindo ao Brasil, confesso que eu não me lembro. E eles falaram muito de cinema. Então, o Celso, que sempre foi um cinéfilo desde muito jovem e que conhecia muito o cinema russo, quer dizer, os grandes, Eisenstein, etc., o autor do cinema russo, conversou muito com o Evitucinco, eu sei que foi uma conversa muito sobre cinema que os dois tiveram. O Evitucinco era imenso, o Celso já era um homem alto, mas o Evitucinco a gente olhava para cima, ele tinha quase dois metros de altura e teve uma cena muito curiosa, pena que a gente não fotografava na época, enfim. Houve, naquele momento, a inauguração da Fundação Casa de Jorge Amado na Bahia, em Salvador. E nós fomos, o Celso era ministro da Cultura, nós fomos com o Jorge Amado, o presidente da Sarney, e depois Jorge e Zélia fizeram um almoço na casa dele que estava a metade do planeta, tinha um mundo louco, eu não conhecia a casa deles e estava o Grande Otelo. Então, o Grande Otelo, do alto do seu metro e meio, e horas tantas, veio o Evitucinco, que era muito alto, ele devia ter bem mais, ele devia estar beando os dois metros de altura, o Evitucinco. E o Evitucinco, provavelmente, eu nunca tinha visto uma pessoa baixinha, bem negra, como era o Grande Otelo, e o Evitucinco era muito, como é que eu posso dizer, era muito expressivo, falava, arregalava o olho, olhava e ria, sorridente. O Evitucinco, gente, foi a foto que eu perdi na minha vida. O Evitucinco, lá do alto dos seus dois metros de altura, pega uma câmera reflex e começa a fotografar lá embaixo o Grande Otelo, que aí faz umas gracinhas, aí começou a fazer um jogo, os dois, óbvio, imagina, quanto mais o Grande Otelo, baita ator, olha para o Evitucinco e sorri, então tinha um com um metro e meio, outro com dois metros, e um fotografando, era muito engraçado, ele deve ter ficado maravilhado, eu tenho a pessoa que eu dava tudo para ver essas fotos, entendeu? Eu gostaria de ter fotografado os dois, se tivesse um dia com o celular, porque foi uma cena e nem esqueci, ele era um galalau, ele era alto, muito magro, agora com o Celso, se eu bem me lembro, eles conversavam muito sobre cinema e pensando, ah não, sobre literatura... Eles eram cognizados de que como era pouco conhecido, eles não conheciam, é, exato, e aí tinha uma espécie de um projeto de tradução, eles conheciam na época, estava relativamente recente, o 100 anos de solidão, e o Garcia Marques logo depois ia ganhar o Prêmio Nobel, traduzidíssimo na Rússia, sem o menor problema, não na União Soviética, mas alguns brasileiros não, então tinha um projeto de alguma coisa que poderia desembocar depois em alguma tradução mútua, enfim, de livros e tal. agora tem outros perfis no livro que eu gosto muito, os perfis de político, o do Tancredo é muito interessante o que ele fala do Tancredo, aquela coisa um pouco mineira, um pouco que fala com você, tem a impressão que está te elogiando, de repente você já está na dúvida, se está mesmo, se é isso mesmo que ele quer, enfim, e tem um que eu gosto também, tem o do Kissinger, que eu acho bem interessante, o encontro dele com o Kissinger, depois tem outro que eu acho bem interessante também que é com o Fernand Brodella, aquele grande historiador econômico, eles tinham um relacionamento muito camarada, o Brodella gostava muito do Celso, inclusive tinha um relacionamento assim que na França o elegante, não é nem o elegante, todo mundo se chama de vous, e para passar por tu, ou é uma relação de família, ou uma relação às vezes de idade, mas quando o que é tito aí é criança ainda, ou adolescente, ou tem uma coisa um pouco afetiva, e o Brodella tinha essa coisa afetiva com o Celso, então eu tenho um encontro dos dois, que vamos ver se a hora dessas qualquer sai também para publicar, em que o Celso está chamando ele de vous, obviamente, o grande professor, e o Brodella diz, tu as, Celso, chama ele de ti, então eles tinham essa coisa assim muito afetiva entre os dois, e quando em 1985 nós morávamos em Bruxelas, teve um encontro, uma homenagem ao Brodella numa cidade chamada Chateau-Vallon, no sul da França, Celso foi, então eles têm um encontro só os dois e a Madame Brodella, enfim, que estava com eles, e eles conversam muito, e Celso ficou com a impressão de que o Brodella, ele pinta um quadro do Brodella muito bonito, ele ficou com a impressão de que o Brodella tinha ficado sempre com uma espécie de uma certa tristeza, de nunca ter escrito sobre o Brasil, onde ele esteve na fundação da USP em 35, ele foi um dos que vieram, e eles conversam muito, falam sobre Sartre, eu não me lembro como é que é, eu sei que o Brodella no final diz, mas nós somos, ele muito simpaticamente, ele inclui Celso nessa geração, e ele diz, nós somos os últimos de uma geração dos grandes nomes, uma coisa um pouco assim, e é bem simpática também, tem uns perfis bonitos, e o que eu acho dos políticos, do doutor Ulisses, ele fala coisas bonitas também, ele eu acho que acertou, ele está aqui, no final do encontro do Brodella, ele diz aqui, Celso escrevendo no diário, nós falamos da paranoia dos grandes homens, eu citei o dito de Hugo, do Vitor Hugo, que era Ego Hugo, que era essa brincadeira que o próprio Hugo e o Vitor Hugo diziam que tinham um ego tamanho do elefante, ele dizia Ego Hugo, o Brodella riu também, ele também riu com as histórias de Huberto Freire, que ele admira muito como escritor, o narcisismo de Goethe o horroriza, observei que no nosso mundo já ninguém pode se autoproclamar gênio, como Byron ou Goethe, ele observou de bom humor, nós somos a última geração de monstros sagrados, claro que aí ele fez a gentileza de incluir o Celso na geração de monstros sagrados, não é o caso, mas enfim, foi simpático do Brodella. Bom, mas é um monstro sagrado, Não, não chega, não tem nada a ver com o Brodella, foi simpático da parte do Brodella de colocar o nós, o nós majestático, o nós, enfim, de fato simpático e tal, foi simpático. Você acha que hoje, hoje que ele está com essa ideia de nação tão para baixo, uma coisa tão, em que a própria identidade do país está sendo corroída, como é que você vê essa recuperação, porque eu acho que tem um movimento de valorização do Celso Furtado novamente, como é que você vê esse legado para essa geração que passou por esse neoliberalismo selvagem, depois tentou, teve a experiência da Nova República, depois teve a experiência do Lula e agora estamos nessa encrenca, como é que você vê a atualidade de Celso Furtado para pensar o Brasil para sair dessa situação? É difícil, é difícil eu falar sobre isso, o que eu acho é que Celso tem uma certa atualidade em obras, digamos, quer dizer, tem um, Ítalo Calvino tem aquele texto que ele diz é por que ler os clássicos, ele dá várias razões, tem uma que eu gosto muito que ele diz, um clássico é um livro, como é que ele diz, um clássico é um livro que diz permanentemente a que veio, quer dizer, ele está permanentemente dizendo a que veio, e depois ele tem uma outra que ele diz, um clássico é o livro, é aquela obra que nos leva a nos conhecer, no fundo, eu acho que tem duas obras do Celso, eu acho, a meu ver, que são muito significativas, eu diria três, tem três livros, Celso teve uma obra muito grande, ele escreveu uns 30 livros, tem o Formação Econômica do Brasil, que eu acho que continua a ser um livro clássico para quem quiser entender de fato a nossa formação, quer dizer, os nossos erros e acertos durante os cinco séculos de história, tem outro livro que é o meu, é o meu favorito, chamado Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, que é um livro ambicioso, é um livro no qual o Celso tentou dar do ponto de vista de um intelectual do terceiro mundo, que é ele, tenta dar uma explicação global da civilização industrial, quer dizer, não é pouco, ele tenta, é um ensaio no sentido de experimentar, no sentido de ensaiar, que é, e a meu ver, é muito bem sucedido, ele realmente, ele tem uma visão global da civilização industrial e é um livro que tem insights inacreditáveis, quer dizer, tem coisa, tem pessoa que ele está escrevendo para o mundo de hoje, para o mundo em que a China é o novo eixo do planeta, enfim, é impressionante, impressionante esse livro. E tem um outro que eu acho que é sempre atual, que são as memórias dele, os três livros que ele escreveu autobiográficos, que não são, digamos, temos uma autobiografia muito pessoal, mas é uma biografia mais intelectual da sua época, da época em que ele coube viver. Nesse sentido, eu acho que os diários são a obra mais íntima dele, mais pessoal, estão aqui, acho que ele não pensava jamais em publicar, mas eu acho que a coisa mais íntima que o Celso escreveu está aqui, nesse livro. Então, essas obras, eu acho que dão umas, como é que eu posso dizer, uns pontos de referência a quem pensar. agora tem uma coisa que eu fico sempre pensando e que Celso foi, ele próprio dizia, quer dizer, se ele deu alguma contribuição à economia, ele considerava que foi uma teorização sobre o processo do subdesenvolvimento, quer dizer, por que é que o subdesenvolvimento do Brasil foi até se desenvolvendo, foi crescendo, foi se modernizando e o subdesenvolvimento continua, 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 continua. Nesse sentido, eu acho que quem quiser estudar, porque é um problema não resolvido, nós continuamos com essa dicotomia entre um mundo bastante desenvolvido, que é muito moderno, é muito industrial, já foi mais, agora é menos, ou voltará a ser, mas que, e cada vez mais distante de um outro mundo, que são brasileiros exatamente como nós e aquela coisa se reproduz, se reproduz, você não sai daquilo. então, eu acho que quem quiser pensar esses problemas, a meu ver, tem que passar necessariamente pela teorização de Celso, quer dizer, nesse sentido, eu acho que ele tem, digamos, armas, e, digamos, isso não são armas, não, desculpe, são ferramentas para quem quiser pensar o país, quer dizer, eu acho que é difícil você escapar, não é só ele, óbvio que não é só ele, o que ele tem de mais específico, a meu ver, é essa teorização do subdesenvolvimento e a questão regional, a questão regional, outro dia eu estava relendo, até para fazer umas notas, porque eu fiz muita nota para esses diários, eu estava relendo os textos dele sobre o projeto de desenvolvimento que ele fez para o Nordeste a pedido de Juscelino, é muito atual, quer dizer, não é que seja muito atual, o diagnóstico que ele faz das origens dos problemas que até hoje persistem, então, está tudo lá, quer dizer, então, eu acho que ele, quer dizer, na leitura de Celso, tem, de fato, ferramentas para quem estiver pensando e tem um outro lado que curioso, é um lado mais recente de estudo de Celso, é o lado da cultura, curiosamente, depois que ele morreu, isso ele não soube, tem muita gente que está estudando o Celso, porque ele teorizou muito sobre a cultura, já antes de ser ministro da cultura, inclusive, começa nesse livro que eu estou falando, Criatividade e Dependência, ali tem uma teorização da cultura, aí é a cultura ocidental, não é só brasileira, mas dali ele começou e o Celso tinha uma cabeça muito interdisciplinar, ele realmente pulava de uma disciplina para a outra e ia fundo nas outras também, quer dizer, ele ia lá na raiz dos problemas e das teorizações e ia avançando, agora, é claro que tudo isso parou quando ele morreu, quer dizer, ele, digamos, ele trouxe até aqui, né, e daqui vai em frente, né, mas que ele tem, sem dúvida, eu acho ali, como é que eu posso dizer, ferramentas ali, utensílios importantes para quem vai teorizar ou para quem não quer conhecer a formação do Brasil, eu acho que não dá, não há como escapar, acho que tem que passar por, não vou dizer todas as obras dele, não vou dizer todos os livros, mas alguns são, são inevitáveis, eu acho, inescapáveis. Os fundamentais. Rosa, você está lançando esse livro e ao mesmo tempo os diários intermitentes do Celso Furtado e ao mesmo tempo está sempre pensando o que é que vem depois, né, os trabalhos, já na outra entrevista que fizemos, você falou do outro trabalho que você está dedicada à questão das cartas, né, isso. Conta um pouco sobre esse... Então, esse é o meu projeto de fôlego. Na verdade, o que eu estava querendo era publicar, eu estou querendo, estou trabalhando nisso no momento, meu objetivo é meado do ano que vem, porque ano que vem é centenário do Celso, então eu queria ver se esse projeto sai, esse ano sai em diário e ano que vem saem as cartas. A ideia, a minha ideia foi o quê? Quer dizer, foi lendo, obviamente, nos anos do exílio a correspondência se avolumou muito, porque Celso morava fora e a coisa se avolumou muito e as pessoas escreviam muito, a gente não tem mais ideia hoje, né, que a gente ainda nos anos e meio, digamos, a gente mandava um e-mail de 20 linhas, já era quase que mal visto, ninguém tinha paciência para ler. É textão. Agora, hoje em dia, com o WhatsApp, então, as cinco linhas está mais que o suficiente. Mas, não, as pessoas escreviam muito, quer dizer, talvez porque a carta fosse, como é que eu posso dizer, você não estava escrevendo toda hora, por exemplo, eu tenho cartas de Celso, digamos, para o Antônio Cândido, então ele escreve para o Antônio Cândido, aí ele diz, estou respondendo, ele escreve em junho, ele diz, estou respondendo a sua carta que eu recebi em janeiro, e levava seis meses para responder, e vice-versa, o Antônio Cândido também, demorava mais três meses, enfim, ele não ficava se trocando, se carteando o tempo inteiro, mas, digamos, tivesse três, quatro cartas por um, um exemplo. Mas, essa correspondência toda, portanto, já que você ia escrever, já que você ia botar no envelope, no correio, você contava um monte de coisa, então tem cartas de três, quatro, cinco páginas, e eu comecei a ler esses anos do Exílio, e a correspondência estava na França, toda, o que eu fui arrumando ano por ano, mais ou menos, e é um mar de cartas, é um mar de cartas, eu li mais ou menos umas dez mil cartas da época do Exílio, já estão lidas, eu anotei, e fui separando algumas, a imensa maioria dessas cartas são, que a mim, particularmente, não estão me interessando muito, quer dizer, tem muito convite para participar de seminário, de colóquio, de reunião, isso tem muito, tem uma parte muito, muito grande, depois tem uma parte um pouco administrativa, que também não me interessa, coisas que hoje em dia você passaria um zap para dizer que o voo da Brânia, não é mais às onze da noite, mas vai ser no dia seguinte, às cinco da manhã, enfim, você mandava uma carta, isso também não tem o menor interesse, o que me interessou, é como é que eu posso dizer, foram as cartas em que havia uma espécie de troca de ideias, cartas mais intelectuais, digamos assim, e há muitas, muitas e muitas e muitas, quer dizer, ele teve como correspondente, eu estava primeiro só falando desses anos do exílio, ele teve como correspondente mais assíduos, eu fiz mais ou menos um cálculo, daria talvez uns 25, mais 25, 30 pessoas, o grosso brasileiro, mas tem também os estrangeiros, os estrangeiros transbordam o exílio, quer dizer, tem o pré-exílio nos anos da CEPAL e nos anos dele na Sudênia, na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tem muita carta interessante também, cartas que eu estou dizendo de troca de ideias, não é carta, sobretudo ministro, que ele tinha status de ministro, aí tem carta do dia a dia que não me interessa. Eu aí fui separando as cartas que me interessavam, as cartas do pré-exílio e as do pós-exílio, o grosso, são as cartas do exílio, sem sombra de dúvida, e aí estou tentando fazer, é um projeto complicado, é difícil, é longo também, porque tem que pedir autorização de cada remetente, isso é uma coisa lenta, é complicado, no caso do Celso tem uma grande maioria de remetentes que já morreram, então tem que achar os herdeiros, é uma coisa complicada, mas está avançando bem o projeto, está indo bem, bem, e eu mais ou menos no momento é um projeto que eu vou mudando quase que à medida que eu vou fazendo, mas no momento a ideia que está mais ou menos já estabelecida seria eu pegar, digamos, uns 20 brasileiros e uns 15 estrangeiros, mais ou menos, com quem ele teve muita troca de cartas mais intelectuais, essas cartas do lado brasileiro, eu posso citar alguns, mas eu certamente estou esquecendo outros, enfim, mas que eu me lembro assim, que tem uma correspondência muito seguida, não sempre, por exemplo, Antônio Cândido, Antônio Cândido tem, eu estou lembrando porque comecei a fazer em ordem alfabética, então eu comecei com um ar, na verdade, antes do Antônio Cândido ainda tem o Antônio Calado, que tem também essa carta muito interessante, no caso do Antônio Cândido, por exemplo, foi um dado momento, nos anos 60, nos anos 70, talvez tem uma ou duas cartas, depois eles não se corresponderam mais, mas ali naquele momento, Antônio Cândido, acho que estava na França, quando o Celso chegou, volta para o Brasil, e aí eles lá fizeram amizade, e aí começa, né, começa a trocar cartas, por exemplo, com Darcy Ribeiro, Darcy, o grosso das cartas de Darcy, as mais interessantes, são maravilhosas as cartas de Darcy, é a peregrinação de Darcy pela América Latina, depois ele vai primeiro para o Uruguai, depois ele vai, aquele sonho de Darcy de ajudar a criar universidades, mundo afora, isso é fascinante, é um fascínio, as cartas de Darcy são fascinantes, ele vai depois para, se não me engano, para o Peru, do Alvarado, depois tem problemas, aí entra, sai o pessoal, aquele era mais ligado ao Alvarado, vem uma outra, umas outras pessoas, ele vai para a Venezuela, que oferece a ele criar mais uma universidade, depois tem um problema de vício na Venezuela, ele vai para o Chile, depois tem o golpe do Chile, ele sai, as andanças, depois ele acaba voltando para o Uruguai, as andanças de Darcy para a América Latina, é um fascínio, tem vários assim, vira-fim, vira-fim, tá, se realmente vira-fim, tadinha, basicamente, os brasileiros que eu peguei, deixa eu lembrar alguns, Fernando Henrique tem uma excelente correspondência dos anos 60 e 70, o Fernando estava em Santiago, havia ali, aliás, entre os exilados que estavam lá, que nesses anos 60, início dos 70, se corresponderam muito com o Celso, Fernando Henrique, Francisco Wefford, o Tiago de Mela, as cartas de Tiago, são também uma maravilha, Plínio de Arruda Sampaio, o próprio Darcy, que andou por lá, toda essa gente tem correspondência seguida e muito intelectual, e muito trocando ideias, eles falam entre si com muita liberdade, quer dizer, eles todos estão, cada um no seu projeto de pesquisa, trocam ideias e falam, por exemplo, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos nesse momento estavam Florestan Fernandes, Elia de Aguaribe, Plínio de Arruda Sampaio esteve aqui e lá, enfim, tem, entendeu, são de fato, esse tipo de carta é que me interessa. depois tem, e tem vários outros, são mais ou menos uns 25 que eu estou pegando brasileiros, depois do lado dos estrangeiros, eu estou pegando mais ou menos uns três ou quatro economistas, amigos de Celso, ligados a Cepal, claro que nos anos de Cepal não há carta, porque eles trabalhavam lado a lado, então não há carta, mas depois, quando Celso vem ao Brasil para criar o grupo, o grupo Místico Cepal BNDE, ele fica dois anos no Brasil, tem uma imensa correspondência dele com o Prebis, um pouco de prestação de contas, porque ele estava aqui chefiando uma missão, ele mais ou menos tem algumas com um tom meio relatório, mas outras não, outras ele fala dos problemas da Cepal, da América Latina, da industrialização brasileira, das estatísticas, é muito interessante você ver por dentro como é que foi feito aquele grupo Místico Cepal BNDE. Então, essas do Prebis, mais uns dois ou três, talvez, economistas dos anos da Cepal, tem muitas de Oswaldo Sul, que eu tenho do Aníbal Pinto, enfim, daquele núcleo Cepalino. Depois tem outras do núcleo de Cambridge, basicamente, são as cartas dele com os economistas keynesianos, tem muitas com o Nicolas Calder, que era a grande figura, um grande mestre, enfim, que o leva para lá, e alguns outros economistas dessa mesma época. Depois eu quero fazer um outro núcleo também, Europa, digamos assim. Então, professores com quem ele trocou muita carta na Europa, tem o Brodella, tem o François Perrou, enfim, tem várias outras pessoas dessa parte europeia. Depois eu passo um pouco dos Estados Unidos, os Estados Unidos, o mais fascinante, ao meu ver, tem várias, mas o mais fascinante, ao meu ver, são as cartas do Albert Hirschman, que são também fantásticas. Então, tem aí um conjunto de pessoas com que Celso se cartiou, não sei se essa palavra já sua é em português, palavra muito espanhola, a Né Cartearce, com que ele trocou muita carta. E agora vamos ver o que vai dar para fazer, provavelmente todo livro de cartas nem sempre é fácil de conseguir autorização e achar os herdeiros, no caso, mas está bem, muito bem caminhado o projeto. A minha ideia é o seguinte, a minha ideia é, eu não tenho título ainda, mas a ideia que está na minha cabeça é fazer uma espécie de um, como é que eu posso dizer, a formação das ideias brasileiras e latino-americanas e, no caso do Celso, vai mais além, porque ele morou 20 anos como professor na Europa, na segunda metade do século XX através de cartas de intelectuais dessa época. É um pouco essa a ideia. E eu acho que vai ficar bem interessante, porque tem... É, 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 é. E tem, por exemplo, você quer ver, assim que o Celso sai para o exílio, tem duas ou três cartas do Hélio de Aguaribe que fica aqui e do Luciano Martins, o sociólogo, de quem foi o Celso muito amigo, que são ensaios sociológicos do que aconteceu em 64. É impressionante. Eles vão, quer dizer, eles vão contando o que aconteceu, você fica fascinado, fascinado. Por exemplo, depois tem uma carta, outra carta do Hélio de Aguaribe, que é muito bonita essa carta, que quando vem, ele considera, estávamos longe do AI-5 ainda, ele considera como se fosse um segundo golpe. O Hélio diz, é um golpe dentro do golpe. O golpe dentro do golpe foi em 65, quando o Castelo comunica que não vai ter mais eleição direta, que deveria ter eleição. Hoje em dia, você diz, era óbvio que ia acontecer isso, mas a indignação deles é muito grande. Depois tem também uma coisa muito impressionante, cartas sobre o exílio. Aí é muito duro, é muito duro. Quer dizer, exílio, eu tenho lido muito sobre exílio nesse momento, já li bastante, vou continuar lendo. É muito duro. A coisa do exílio é, e olha que eu estou falando de gente toda privilegiada no exílio. Professores que conseguiram dar aula, fazer seminário, e ser contratado por universidade, quer dizer, eu estou falando da nata, digamos, dos exilados. Mas é muito duro. É muito duro. Tem uma carta de um filósofo brasileiro que foi parar na, pediu asilo na Embaixada da Iugoslávia, quando veio o golpe, e vai para Belgrado. Ele diz, olha, eu estou sendo muito bem tratado pelo Marechal Tito, não tem dúvida, eu estou no melhor hotel de Belgrado com a minha mulher, enfim, não tendo o que me quejar. Mas fazer o que aqui? Era um homem já indo para os seus 60 anos, muito culto, ele diz, eu falo francês perfeito, inglês, falo um pouco de alemão, falo, agora, vou o quê? Vou dar aula em servo croata? vou ter que aprender a servo croata nessa altura da vida para dar aula na universidade? Ou vou ter uma turma pequenininha de poucos alunos que entendam francês ou inglês? Entendeu? E, no fundo, sente uma falta terrível da América Latina. E aí, exatamente, ele diz, tomara que você me consiga alguma coisa, e Celso, graças a Deus, conseguiu. Tem também uma solidariedade muito funda entre eles, muito, muito profunda. No Chile, por exemplo, havia a tal da caixinha, que todo mundo contribuía. Quando chegavam os novos exilados em situações terríveis, porque chegavam, às vezes, vinha com a família, com parte da família, a família não tinha dinheiro para vir, as situações eram muito humanas, eram muito penosas, muito penosas. Então, era feita uma caixinha dos exilados, que estão um pouco melhor, aquela caixinha, tem umas cartas que quem manipulava, dizia, a caixinha está embaixo, eu tenho que voltar para o dia da caixinha. Então, tem uma coisa de solidariedade muito forte, de conseguir, como é que eu posso dizer, de conseguir pesquisas e cargos e coisas nas universidades. E, felizmente, o Celso conseguiu para esse exilado, conseguiu, ele foi para a América Latina, ficou felicíssimo, foi para o Chile. Então, tem ali momentos que são muito pungentes, tem ali cartas, é muito dura a coisa de exílio e eu faço questão de mostrar um pouco isso, entendeu? Eu estou fincando um pouco o pé, eu acho que tem que mostrar, tem que mostrar, e eu tenho essas cartas, tem que mostrar um pouco o tipo de perseguição mesquinha que as embaixadas faziam contra os exilados, os consulados, os diplomatas. O Celso sofreu vários, vários, vários tinham um problema com o passaporte eterno, várias vezes ele pediu o vício para qualquer lugar que ele fosse, ele tinha que pedir o vício especial do passaporte e a embaixada dava ou não, dava ou não. Por exemplo, teve um congresso de historiadores econômicos que o Fernand Brodell, que era uma figura sagrada, esse assim, um monstro sagrado na França nessa época, pede, ele encarrega Celso de organizar duas ou três mesas no coloque, pede para Celso ir e Celso vai pedir o vício, que era em Leningrado, o congresso e pede com muita antecedência e tal e não vem, não vem, não vem, e Celso diz, olha, acho que eu não vou porque não tem visto. E aí o Brodell, que era presidente da Associação Mundial de Historiadores Econômicos, nada menos, era uma coisa importante, escreve para o embaixador brasileiro. O embaixador nem responde, não dá nem resposta. Depois o Bov Merri, que era o diretor do jornal Le Monde, que tinha um prestígio imenso, escreve também, não tem nem resposta. quer dizer, então, entendeu, eu felizmente tenho essas cartas e eu pretendo publicar, quer dizer, contar um pouco essa história, entendeu, acho que vai ter, por esse lado do exílio, acho que é importante também. E isso esperemos que não tenha que recomeçar, né, que a gente não esteja de, que isso não se, que não recomece nunca mais, né, e repita. Chega, né, nossa, falei três horas aqui. Então, conversando aqui com a Rosa Freire de Aguiar, que está lançando o livro organizado por ela, Diários Intermitentes, Céus Frutado, não apareceu aqui. Aí, isso aí. E a gente, essa conversa fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutaméia TV, que você chega no YouTube pela internet e também pelos links a partir do nosso site Tutaméia, o endereço é tutaméia.jor.br. E antes da gente dar os tchauzinhos, queria pedir à Rosa que mandasse a sua mensagem ao nosso público, ao Brasil, enfim. Eu sei, dá muita vontade de mandar uma mensagem esperançosa, né? Mas, não sei, eu acho que a gente vai, é difícil, é um momento difícil, a gente vai levando e eu queria fazer, é ruim fazer elogio de corpo presente, eu sei, mas eu queria fazer um elogio a vocês, porque eu acho que o trabalho é muito ruim, eu sei que a gente fica um pouco sem graça, tanto eu de fazer como vocês de receber, mas eu acho que é importante, muito, muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, hoje em dia com muitos canais de distribuição, de divulgação, desculpe, do que vocês estão fazendo, e quando nada, vocês estão juntando material de registro histórico, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, e vocês fazem com muita naturalidade, com muita competência, com muito empenho, com muito profissionalismo, eu, olha, tenho o maior prazer em voltar aqui, voltarei ano que vem, quando as cartas estiverem prontas, eu volto ano que vem para a gente fazer mais um bate-papo, agradeço muito a vocês. Muito obrigada, muito obrigada, pessoal, então, vamos aqui dar um tchauzinho, deixa eu botar aqui o nosso logo final. Lembrando mais uma vez, visite o nosso canal, Tutamé TV, se inscreva no canal, e clique na sinetinha lá, para receber as notificações de novos vídeos, que estão sempre chegando, essa semana foi um monte, essa semana foi um monte, estão sempre chegando, a gente está com uma serva aí de cerca de 300 vídeos, entrevistas, reportagens, clipes, então está um... Muito bom, vale a pena, pelo menos aqui, meio cabotinamente, mas enfim, visite lá, o Tutamé. Então tá, obrigada, tchau pessoal. Tchau, obrigada. Boa noite. Gente, eu falei duas horas, não falei?